A saudade de você é visitar frequente, e nem sua tia já grita a gente, saudade da gente. E ela não lisa, e o meu saber que eu tô dando conta, a Julinha tá onde eu vejo só a trota, o que passa para os caras, pra me ter a conta, a Julinha tá onde eu vejo só o livro que você pediu pra ler, só a página 70 e dentro de você, naquela página que diz que o amor não lê pra mim, se você for se desfilar, você quer o que eu tô dando conta, a Julinha tá onde eu vejo só a trota, Cuidado com quem você manda, cuidado pra não se queimar, vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser, é muito louco quando a gente transa, só tem que passar a esperar. CD na boca do top